Finalmente eu tomei coragem e eu pedi a Taizinha pra ser minha dúvida na partida. Que lindo, cara! Ela tá online, eu vou chamar ela, eu tô muito nervosa. Vamos jogar? Eu preciso te falar uma coisa. Vamos? Eita, eu tô até nervosa aqui. Pode falar o que você queria dizer? Vem cá, vem cá. Deixa eu te falar. Então, tá. Eu tô com muito medo disso, mas finalmente eu criei coragem. Você não tá me trolando não, né, Daisy? Não, é sério. Eu quero muito, muito ser sua dor. Ah, não, você tá me trolando, não é possível. Você aceita? Oh, mas é claro que eu aceito. Vem cá, deixa eu te fazer um miraquete. Ah, você tá muito safadinha. Pra que que esse gelo doida? Para de ficar gastando. Pra proteger você. Você não pode morrer.